Nesta aula, conheceremos os principais comandos do SketchUp 2013. Iniciamos abrindo na barra de ferramentas o comando View e, em seguida, Toolboards. Ao abrir uma nova janela, podemos assinalar os quadrados ativando os comandos que forem necessários durante a modelagem. Em seguida, na janela, podemos deixar habilitado Getting Started e posicioná-lo na lateral da interface do SketchUp 2013. Para isso, basta clicarmos com o botão esquerdo do mouse na parte azul da barra, mantê-lo pressionado e arrastá-la para as laterais. Podemos arrastá-la em qualquer posição que acharmos conveniente para a nossa interface. Neste caso, vamos posicioná-la na lateral esquerda. Temos como primeiro comando nesta barra, representado por uma seta, o comando Select, para seleção de objetos e faces. Em seguida, representado pela figura de uma borracha, o comando Razer, para apagar objetos e linhas. Logo abaixo, temos o comando Line, que podemos usar para criar linhas retas. Depois, temos três comandos, que são Rectangle, Circle e Polygon. Eles são objetos retângulos, círculos e polígonos fechados que poderão ser extrusados pela ferramenta PushPol. Com o comando Arc, podemos criar um arco aberto. Depois, temos o comando PushPol, com o qual podemos extrusar linhas fechadas, onde já existia uma face criada, como podemos ver no exemplo. Com o comando Offset, podemos dividir o contorno de uma face. Abaixo, temos o comando Move, que serve para movimentar objetos e faces selecionadas. Com o comando Rotate, podemos rotacionar o objeto ou a face selecionada em qualquer posição que o projeto exigir. O comando Scale tem a função de escalar o tamanho dos objetos selecionados. Em seguida, temos Tape Measure Tool, que é similar a uma trena de medidas, com a qual poderemos medir extensões de objetos e faces. No comando Text, podemos marcar a posição de uma face ou um objeto e editar texto de referência. Paint Bucket é um comando muito importante que serve para texturizar o projeto. Clicamos no comando e uma nova janela é aberta, com várias opções de texturas para o projeto. Com o comando Orbit, podemos rotacionar o projeto para todas as posições. O comando Pen move os objetos para todas as posições, porém, sem girá-lo como no comando Orbit. No comando Zoom, podemos visualizar o projeto com uma ampla visão. O Zoom Extends, ao clicarmos, posiciona o projeto inteiro na interface do software. Nesta aula, vimos as funções dos principais comandos do SketchUp 2013. Continue os estudos e até a próxima aula!